Canal Fabrício Rio Largo, deixe seu like e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Fabrício Rio Largo, mais uma vez estou aqui na Cachoeira e eu vou estar mostrando mais algumas coisas para você, então acompanha aí o vídeo, porque o vídeo está top demais. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos para o vídeo, porque está top demais. Bom pessoal, no último vlog eu acabei finalizando aqui, só para ir topar uma cabrazinha amarrada aqui e a pedido do inscrito eu acabei retornando aqui, ele morou aqui, ele gostaria que eu mostrasse essa rua por completo. Eu estou aqui, essas casas estão caídas aqui e essa rua ela dá uma continuidade até lá em cima, até lá em cima, a maioria dessas casas já estão todas derrubadas e tem as cabras vigiando aqui, a entrada e eu não conheço ninguém aqui, aí fica bem complicado, mas a gente encara o desafio aqui. Cabrinha, não me, tente me pegar, aqui, tudo isso aqui é a casa, olha ali, é só assistindo até bem lá na frente. Ainda tem pessoas morando aqui, aqui embaixo tem essas ruas e essas casas aqui na beira da ferrovia. Tem mais essas casas aqui abandonadas aqui, cachorrinho ali, para que ele não seja bravo. Tem mais essas casas aqui na beira da ferrovia. Tem mais essas ruas aqui, ó, que top, top mesmo. Ó, só que aqui as casas já estão todas derrubadas, todas derrubadas. Olha que top, e tem umas pessoas que estão morando lá embaixo ainda. Lugar bem, bem esquisitinho, vou estar indo até o final aqui da rua, acho que o final é ali. O final da rua ali, ó, uma palhaçazinha. E essa aqui é o final dessa parte dessa rua aqui. A maioria das casas já estão todas derrubadas, vou estar voltando que meus filhos estão ali. Ai meu Deus. E as casas estão todas assim, todas caidinhas. Bom pessoal, aqui de volta a gente foi lá no final daquela rua. A gente vai estar indo até o final dessa rua aqui. Aqui já, já as casas estão um pouco melhorzinhas aqui, os caras estão um pouco melhorzinhas aqui, tem uma organização melhor aqui, e essa rua aqui é curtinha aqui, ó, também tem casas abandonadas aqui, casas abandonadas aqui, ó, cachorrinha ali, brabo, a gente é brabo. Tem o finalzinho da rua aqui, ó, olha, 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 olha aqui, outras casas aqui abandonadas, casas abandonadas aqui. Tem mais uma cabra ali, ó, olha aí que top. Então acompanha o vídeo aí que tá mostrando ali as coisas pra vocês. aqui pessoal, pra quem não viu... Aqui, pra quem não viu no vídeo anterior, é a cachoeira aqui, que é a parte central aqui, ali, a estação de trem, a caquinha dos carros eles fazem os cruzamentos aqui, que é o central aqui, olha as ruas ali, a Marfrips é entrando nessa rua aqui mais adiante, e tem aquele barzinho ali, tá vendo que eles pegam a bebo ali, aqueles dias pegam a bebo, olha as casas aqui como são aí, é, pra quem não viu, né, quem não viu, e ali embaixo é a estação de trem ali no finalzinho, ó, mais da cachoeira aqui, ó, aqui em Rio Largo, ó lá, pega a bebo ali, e aí? e aí? upsal esse animal que é sabadão, ó lá, ó, 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 animado todo lá, tá vendo? lá no pH riding, ó. Ih, ah,veoo, fih da gota! Ali é a catedral, aqui, ó, catedral aqui na cachoeira, catedralzinha, ó, a As praças aqui, algumas casas estão caídas, os escupos estão... Ih, tchau! Sai, Sara! Olha, pessoal, uma... Uma cobrinha aqui, olha. Uma coralzinha aqui original. Que bonita! O pessoal veio e vai matar ela. Sara, essa é a cobra mais venenosa que existe no mundo. É, se o pessoal ver, vai matar a coteada. Está isso sendo pequena? Sim, a pequena é a mais perigosa. É a rainha de todas, é? Olha, pessoal, a cobrinha é coral, deixa ela viver, né? Mas se o pessoal ver ela, com certeza eles vão matá-la. Não tem como pegar ela, porque eu não tenho experiência nenhuma. E eu não aconselho ninguém a pegar essas bichas. Até porque elas são muito... Muito venenosas. E aqui, pessoal... Como já falei ali, a catedral e aqui... É a estação aqui de Gustavo Paiva, né? Cachoeira. A gente chama de cachoeira. Aqui é Gustavo Paiva, o bairro do Gustavo Paiva aqui. Cachoeira. Conhecida a cachoeira aqui. Olha aí. Essa aqui é a estação... De trem aqui da cachoeira. Aquelas casas que eu já mostrei no vídeo anterior, né? Quem não viu... Aqui, ó... As pedras táteis aqui, ó... E aqui é a estação ali, de segurança ali, carafei ali. Tá vendo que pode ser filmado. As casas aqui, tá, né? Coloquei a extensão... Ah, ali tem a mulher também no meio de algumas coisas, aí, ó... Nossa, tudo de água... Banana, milho ali, ó... E aqui é a estação central aqui, ó... Top... Top mesmo, top mesmo. Olha aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.